Música Hoje nós estamos no dia da maturidade ativa, esse passeio anual realizado pela Oktoberfest que conta com a alegria desses milhares de idosos acompanhando esse desfile até a Oktoberfest Fique com a gente e confira como foi esse dia animado Música E agora nós estamos com a Cândida e com essa galera animada aqui que está louca para sair para a caminhada já e a gente queria conhecer um pouquinho desse projeto, então conta para nós Bom dia, bom dia Gabi, tudo bem? O projeto Maturidade Esportiva é um projeto da Secretaria de Segurança, Cidadania, Relações Comunitárias e Esporte Atualmente nós temos em torno de 15 núcleos envolvendo mais ou menos 750 pessoas, adultos jovens e terceira idade no município de Santa Cruz do Sul Tá certo, e eu queria saber seu Adalberto, há quanto tempo o senhor participa e qual a expectativa para o dia de hoje? Bom dia, eu participei praticamente desde que começou E a expectativa é a melhor possível, o ano passado já foi bom, espero que esse ano seja melhor ainda Muitos amigos, todos participando hoje da atividade, né? O dia também está colaborando, você está bem bom? Vai ser ótimo Tá certo, então muita alegria para nós no dia de hoje Isso aí, valeu Agora nós estamos com o Flávio e com a dona Noêmia E a gente queria conhecer um pouquinho também desse projeto, o projeto Reativar Então conta para nós, para os telespectadores, como é que está sendo essa atividade hoje Bom, o projeto Reativar tem o objetivo de estimular a prática regular de atividades físicas E também promover a integração, a socialização das pessoas, né? Já que as atividades como a Oktoberfest mobilizam toda a comunidade de Santa Cruz e da região E o projeto vem participar da caminhada, já que esta é a principal atividade do projeto Reativar Então a gente está aqui hoje com um grupo de representantes aí do projeto Participando dessa integração aí da caminhada no dia da maturidade ativa da Oktoberfest E quanto tempo já existe esse projeto na cidade sendo desenvolvido? O projeto existe desde 2012, aqui no centro da cidade A gente está na nona edição, na nona turma E este ano nós abrimos a primeira turma lá em Monte Ovelho Da qual a dona Noêmia é participante E também aqui no bairro Arroio Grande São as duas primeiras turmas de bairros de Santa Cruz Ou de distritos de Santa Cruz do Sul Tá certo, dona Noêmia E as atividades? A senhora participa? Como é que é? Tipo A gente levanta com ânimo de manhã para ir, né? Porque entre turmas sempre é melhor do que sozinha, né? Acho muito bom o projeto Tá certo, uma boa caminhada para nós Obrigada Obrigado, um bom dia Obrigado, um bom dia Obrigado, um bom dia E agora nós estamos com essas moças lindas Queremos que vocês contem um pouquinho para nós Essa atividade alegre hoje ao lado desse pessoal animado Por favor, Raí e a Júlia, conta para nós Olá, pessoal Nossa, o clima aqui está maravilhoso, inexplicável Já tivemos ontem o dia da criança que estava muito lindo no parque E hoje, com certeza, temos mais muitas crianças Porque nossa criança interior nunca morre E esse pessoal aqui está lindo Está todo mundo com um sorriso lindo, brilho nos olhos E a caminhada vai ser linda, eu tenho certeza Ainda mais com esse sol maravilhoso Ainda mais com esse sol maravilhoso E a caminhada vai ser linda, eu tenho certeza Tudo bem? Vamos falar um pouquinho para nós A senhora é de Caçapava do Sul? Estou Está participando pela primeira vez esse ano? Não, faz anos que eu participo Todos os anos eu venho Quantas pessoas vieram de Caçapava hoje para estigiar o evento? Dois ônibus Dois ônibus Saímos a cinco horas de lá Certo, então, boa caminhada É bom, tudo bom Amizinho para nós Saturnina Laval Tá bom, parece dentro da Saturnina Muito bom, obrigada Dona Nilza, da onde a senhora é? Cachoeira do Sul E veio com o grupo todo hoje? Grupo Sorrir Grupo Sorrir Quantos ônibus vieram de lá? Ah, acho que veio em Cachoeira Veio uns quantos ônibus Eu não sei quantos Todos os anos vocês participam? Todos Faz três anos que a gente veio É certo Então, boa caminhada para nós Obrigada 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 Obrigada